Uma coisa que eu tava pensando, ao mesmo tempo que, por exemplo, a gente já tava até discutindo hoje, né, sobre a série do Pinguim. Independentemente se tá tendo audiência ou não, como é que tá, mas tá sendo mega elogiada, né? É uma série que expande aquele universo do Batman, do Robert Pattinson. Então a gente tá tendo a oportunidade de uma série mostrar coisas que num filme eles não poderiam mostrar, não teriam tempo pra isso. Então você expande o universo e entende melhor aquela cidade, né, Gotham, aquele universo, e isso é muito bom porque você começa a entender melhor aquilo. E eu espero que eles façam mais séries desse universo, que é um universo que me agrada particularmente. Só que aí quando a gente vai pra Marvel, e a Marvel era muito acostumada a fazer coisas que só se ligavam entre elas. E aí eles começam a fazer coisas que parecem não ter muito a ver com a história principal, aí todo mundo reclama. Então, tipo, faz Cavaleiro da Lua, que eu acho que é uma série ok, bacana, eu acho que ela funciona dentro dela. Eu gosto só de um episódio. Só que não leva nada a lugar nenhum, e as pessoas ficam incomodadas. Só que aquilo expande o universo. Então é um negócio meio louco, tipo, a gente tá gostando de ver isso no universo do Robert Pattinson, mas aí quando acontece na Marvel, a gente critica. Porque a gente foi mal acostumado, porque a gente sempre tinha um filme e ligava com o próximo. E aí quando eles quebraram isso, a gente não gostou, independentemente da qualidade do negócio. Mas, tipo, eles estão expandindo o universo. Se essas bruxas vão ser úteis pra alguma coisa, duvido. Acho que só a Wanda mesmo, a Agatha talvez esteja lá fazendo papel de abajur lá nos Vingadores. É pra trazer os gêmeos. Só pra trazer os gêmeos. Então, mas não assim... Fazer novos Vingadores. Mas são coisas pequenas, né? São coisas pequenas. Mas que abrange o universo, né? Quando que a gente ia ter uma série que falasse sobre bruxaria, a gente falando sobre espírito. Moleque morreu, ocupou outro corpo, né? Eu acho que é um negócio bacana. Só que... Eu acho também. Parece que funciona de um lado, não funciona do outro. Eu não sei. É que é diferente. A Agatha tem ligação, né? Com o que já aconteceu. Porque é basicamente uma continuação de WandaVissel. Diferente, por exemplo, do Cavaleiro da Lua. E não tem ligação com nada. Não, não tô falando de Agatha especificamente. Tô falando, tipo, no geral, assim, sabe? Eles expandindo o conteúdo com as séries. E aí, pá, não leva nada a lugar nenhum. Eu acho que a gente foi mal acostumado. Mas Pinguim, eu acho que tem... Porque, na verdade, eu acho que... Essa série, na verdade, é uma ponte, né? Entre um filme e outro. Vai estabelecer o Pinguim como o chefe da máfia. A partir do momento em que o filme 2 aparecer lá. Saiu The Batman 2. Já vai ter estabelecido uma ligação entre o filme e outro. Com o Pinguim sendo o chefe da máfia ali. Então, eu acho que é basicamente... É isso. Não, o que eu tô querendo dizer é que, tipo... Eles não teriam tempo pra mostrar toda essa história dentro de um filme. Então, expande o universo. Tipo... É. Você teria que mostrar pronto. É, então... Ou ser muito simples. Por exemplo... Expande. Não, tem razão. A VandaVision foi muito útil pra entender o que ia acontecer pra chegar em Doutor Estranho 2. Então, foi útil. Levou. Expandiu ali. Expandiu o universo. Mas, tipo... Será que a Sofia Falcone vai voltar a aparecer no filme? Duvido. Duvido. Por mais que ela esteja brilhando. Expandindo, eu acho que funciona. Porque, por exemplo, o VandaVision expandiu. Falcão, o Soldado Invernal expandiu. Porque, na verdade, seria basicamente o pré-Capitão América 4. Locke expandiu, principalmente Locke. Né? Agora, o que veio depois foi o problema. Porque não expande, né? O Gavião Arqueiro... Eu não vejo uma expansão de universo ali relacionada ao máximo que a gente bicho apelir. Não, o que eu quero dizer com expansão de universo é, tipo, a gente poder ver um outro lado sem ter essa necessidade de... Isso precisa ser importante lá na frente. Está conectado. Mas a gente vê, ah, o que aconteceu com o Gavião Arqueiro depois de Ultimato, né? Ah, a gente vê que existe um Cavaleiro da Lua ali do outro lado. A gente vê que tem um lobisomem na noite ali. Sim, existe outro... Que não necessariamente vai levar a algum lugar. Assim como nem tudo na vida levou a algum lugar, né? A gente não teria espaço pra isso. Aí torna o universo mais completo, tipo... Os Vingadores não são só os Vingadores ali. Eles têm também uma história, uma família. Ele tem a família. Não é o único núcleo de heróis. Ele quer passar o Natal com a família, porra. Ele não quer salvar o mundo toda hora, né? Ele tem uma família. Ele tem filhos que ele perdeu ali na época de Ultimato e tal. Eco é outra série que basicamente é isso. Porque, tipo... Mas a gente gostou. Não, sim, sim. Eu não vejo isso como um defeito. Ter outros personagens. Eu acho que se a série for boa, não precisa ter uma conexão direta. O importante é entregar em uma série realmente boa. Algumas coisas vão ficar meio fora de contexto. Por exemplo, o Cavaleiro da Lua é um personagem que eu acho que até nem se conectou com a Marvel Studios. Eu acho que o público tem gente, muita gente gosta. Mas eu não vejo esse personagem muito conectado com o C.E. É como se estivesse à parte. Sabe? Completamente à parte. Como se fosse uma série solo em outro universo. Sabe? Poderia funcionar muito bem se não fosse da Marvel, por exemplo. Se fosse a DC. E Eco basicamente é isso também. Serve também para... Serviu também para mostrar mais detalhes do reino do crime. Coisa que a gente não tinha visto muito no CM, né? No CM a gente tinha visto no... Acho que vai ser importante para o Demolidor, né? Fazendo ele virar o prefeito. Então, vamos lá.